Mais uma vez a população brasileira sai às ruas para derrubar este governo que faz uma necropolítica. São mais de 550 mil mortos, mais de 550 mil pessoas, que eram o amor de alguém, o ente querido das pessoas. Que morreu em função da negligência, em função da falta de empatia, em função da crueldade e em função também dessa corrupção que superfaturou vacina. Essa corrupção que está assolando o país e que o povo brasileiro desumbasta. Estamos na rua para dizer fora Bolsonaro, genocida. São mais de 500 mil pessoas mortas. Bolsonaro não se preocupou em cuidar da vida das pessoas, completamente na sua truculência política, sem nenhum preparo político para ocupar o cargo de presidente da república. Nós tivemos um período de 16 anos que foram nas administrações do nosso presidente Lula e hoje a gente não consegue mais sobreviver nesse país com essa política fascista do Bolsonaro. Na saúde nós vemos um desmonte, a reforma administrativa destruindo as políticas públicas, acabando com a saúde, acabando com a educação, acabando com a infraestrutura, o meio ambiente. Não dá mais. Esses poucos anos de governo Bolsonaro destruiu o nosso país. Agora nós queremos que ele saia fora Bolsonaro pelo auxílio emergencial de no mínimo 600 reais para que as pessoas possam sobreviver.